Nayara Moura chegando agora direto da Praça Cívica, o anel interno lá da Praça Cívica já foi liberado desde ontem, mas agora somente ônibus vão passar nesse local e a Nayara vai contar pra gente então como é que tá o trânsito por lá. Bom dia, Nayara! Bom dia, Marcelo, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de quinta-feira já um pouquinho gelada, viu Marcelo? Será que a chuva chegando aqui, ó, deu uma esfriadinha? A gente tava acostumado com aquele calorão, então qualquer ventinho mais gelado a gente já sente. O trânsito por enquanto tá tranquilo aqui, eu vou pedir pro João Roberto mostrar aí, ó, o trânsito tá bem tranquilo, ainda tá muito cedo, então a gente já pode ver ali os ônibus, ó, circulando no anel interno aqui da Praça Cívica, vocês estão vendo nas imagens do João, ó, os ônibus circulando. Isso a partir, foi anunciado a partir de segunda, mas a partir de hoje ele já começa a circular, até porque os ônibus vão ser os únicos quando a obra do BRT for entregue que poderão circular no anel interno. Os carros comuns de passeio continuam normalmente no anel externo. Eu vou conversar agora, Marcelo, com o Ciro Meirelles, que é o secretário executivo de mobilidade urbana, ele vai explicar um pouquinho mais essa liberação, como vai funcionar, inclusive também orientar os motoristas que vão passar por aqui, porque podem se confundir em algum momento, como a gente ainda não tem a estrutura do BRT toda montada, alguns motoristas podem ver um ônibus passando e querer entrar junto. Não pode, né, secretário? Bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, Marcelo e a todos os telespectadores da Record, uma satisfação estar aqui com vocês. Sim, Nayara, o que que acontece? Foi liberado o anel interno, único e exclusivamente para o transporte coletivo. Lembrando também que vai ter algumas linhas que vão estar dividindo pista com os carros no anel externo. Então, o que que nós pedimos hoje para os passantes, para os condutores, que evite a Praça Cívica? Foi criado em um grande anel externo, o qual fizemos aí na Rua 94, justamente para esses condutores evitar a Praça Cívica, principalmente nesses próximos três meses, o qual teremos obra também no anel externo, em questão de calçamento, prolongamento de canteiro central, acessibilidade, vai estar sendo feito aí agora, nesses três próximos meses. Então, é o que pedimos para os condutores. É importante eu falar isso, porque essa obra já foi lançada há mais de um ano, né? E, às vezes, o motorista pensa, ah, foi liberada aí uma parte para o ônibus e vai desafogar um pouco. Mas as obras continuam aqui, normalmente, né, secretário? Sim, Nayara, é muito pelo contrário. Ao liberar o anel interno só para os ônibus, o qual os carros estavam podendo trafegar pelo anel interno, agora tiramos esses veículos e colocamos ele no anel externo. E há alguns pontos, o qual calçamento, que vai ter que interditar metade da via. Então, assim, ao pensar que a Praça Cívica vai fluir mais, não, o transtorno, e vai continuar com relação à concessionária que está trabalhando, junto com a Secretaria de Infraestrutura. Então, temos que evitar a Praça Cívica, sim. Pois é, isso também, falando do pedestre, eu já fiz aqui outras participações ao vivo. Os pedestres ainda reclamam muito de faixa de pedestre, do trânsito muito movimentado, tem motorista que não respeita. Com essa liberação agora do anel interno ali, os ônibus passando nas imagens, isso vai trazer uma segurança maior para os pedestres também, secretário? Sim, tivemos toda uma preocupação, antes de liberar o anel interno, fazer a questão da sinalização, tanto horizontal quanto vertical, dentro do anel, as proteções de barreira de concreto também, justamente para estar levando segurança aí para os mais frágeis. Eu sei que é uma obra, né? Não é uma obra da Prefeitura, quem cuida a CINFRA, mas já tem um prazo aí de liberação total. O senhor me falava que pode acontecer isso já no primeiro semestre do ano que vem? Sim, é de competência da Secretaria de Infraestrutura, está passando com precisão essa data, mas o que o consórcio tem nos prometido, que aí por janeiro a maio, Praça Cívica vai estar sendo entregue e todo o trecho aí entre a Goiás e até o recanto do bosque. Obrigada, secretário, um ótimo dia para o senhor. Pois é, Marcelo, então como disse o secretário, somente os ônibus podem passar pelo anel interno. Por enquanto, a secretaria está aqui fiscalizando como em caráter educativo, não vai mutar. Mas depois, quem insistir em passar dentro ali o carro de passeio vai ser mutado. Até porque depois que isso aqui foi entregue, a obra do BRT, só os ônibus vão poder circular aqui dentro. Então os carros já vão se acostumando sempre no anel externo aqui da Praça Cívica. Como eu falei, por enquanto o trânsito está tranquilo, fluindo normalmente aqui na região. Daqui a pouco, a gente sabe, né, Marcelo, a coisa pega aqui, o horário de pico fica muito movimentado. Como disse o secretário, apesar dessa liberação no anel interno, o trânsito deve continuar muito congestionado porque as obras vão continuar de forma mais intensificada, Marcelo. É, o secretário fez um pedido aí para o motorista evitar a região da Praça Cívica, né? Se você puder evitar aí passar em outras ruas, em outras avenidas, é melhor para desafogar o trânsito aí porque as obras ainda continuam apesar dessa liberação. Obrigado, Nayara, obrigado também ao secretário pela participação com a gente.